Capítulo 7 A gente vai começar Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 como um todo é o assunto é do segundo exame, né? Então Essa é a terceira, a quarta aula, né? A aula 4, certo? A gente hoje vai falar, vamos tentar chegar até a falar sobre a onda plano uniforme, né? E também sobre a gente está falando em campos de variantes com o tempo, mas a gente vai também falar sobre as equações de Marx no regime senoidal. Vai explicar a utilidade de usar as equações nesse regime, né? Então, a gente no momento existem muitos fenômenos, né? inerentes às equações de Marx, né? No momento a gente está interessado nessa situação em que você tem é a gente a gente está falando de campos de variantes com o tempo, né? Campos de variantes com o tempo são produzidos por flutuações de carga em algum lugar, sabe? Ou por outras fontes também. Mas, em princípio, quem está envolvido no processo geralmente é a carga elétrica, né? Então, uma flutuação no tempo da carga em algum lugar provoca uma perturbação anatomagnética. A gente, por exemplo, tem esse diagrama simplificado aí que é o diagrama que a gente vai se basear para analisar o comportamento dos campos. em algum lugar do espaço, né? Você tem aí... Deixa eu pegar meu... ... ... Você tem o que a gente chama de uma flutuação de carga, né? De alguma forma, a carga avalia no tempo em algum lugar e isso provoca essa perturbação que a gente vai observar das equações, né? A gente está analisando o efeito dessa flutuação de carga em algum lugar do espaço. Nessa região do espaço, né? Que a gente chama de a região de interesse ela está limitada para uma superfície, digamos uma superfície fechada sigma Dentro da região onde você está estudando o efeito dessa flutuação de carga remota não há... não há carga, né? A gente está no vácuo. Vamos analisar a situação no vácuo, situação simples a situação em mesmo material vai ser analisada com detalhes depois Mas, na região que no momento está interessada não há cargas, não há correntes se a gente está no vácuo sem matéria não existe matéria também, né? Olha, a flutuação de carga como é que ela pode ocorrer, né? Vocês conhecem muito bem Eu posso ter, por exemplo um circuito elétrico, né? que alimenta que alimenta uma antena, certo? Essa antena tem um certo tamanho que é da ordem convencional da radiação essa antena começa... as cargas elétricas ficam oscilando na antena e isso provoca como a gente vai ver no último capítulo do curso a geração de campos eletromagnéticos esses campos eletromagnéticos se propagam, né? é assim que a informação é transmitida entre pontos remotos essa perturbação aqui pode chegar em outra antena, né? e mexer com os elétrons, né? dessa antena, com as cargas dessa antena e recitar um circuito receptor do outro lado, né? certo? Então, essa é uma forma de você produzir flutuação de carga esse termo que a gente está utilizando alternativamente você pode estar num recipiente que você tem gás aí dentro certo? a gente vai agora para um cenário totalmente diferente aqui você tem moléculas, né? essas moléculas têm elétrons, né? tem... tem também partículas ionizadas talvez essa partícula tenha sido ionizada por descargas elétricas aqui dentro, certo? mas o fato é que os elétrons fazem transições de energia entre os níveis, né? de um átomo de uma molécula, certo? isso é o que? flutuação de carga, tá? é claro que tudo isso vai ser descrito por mecânica quântica mas em essência, se você for falar classicamente você tem cargas modificando o seu estado a sua configuração em torno do átomo tem um estado de distribuição de carga e de repente esse estado muda para outro estado quer dizer isso na linguagem mecânica quântica é transição entre níveis de energia nessa transição alguma coisa é emitida alguma energia é perdida essa energia se transforma em em um câmbio eletromagnético ou seja, em fótons, certo? então o que você tem, né? você tem algo sendo produzido como fruto da flutuação de carga nesse gás, certo? isso pode ser uma lâmpada ou um laser, por exemplo emitindo luz que você vê, certo? então é o mesmo fenômeno ele está falando das mesmas equações, certo? eu falei de um circuito elétrico antes flutuação de carga na antena que flutuação de carga nos átomos de um gás emitindo luz, né? ou fazendo uma lâmpada emitir luz, certo? você pode ter alternativamente uma outra possibilidade de flutuação de carga você tem um feixe de elétrons que batem no antepalo, certo? tem uma desaceleração violenta nesse processo então existe uma flutuação do estado, né? de movimento dos elétrons o que acontece? emissão de raios-x também a gente pode mais ou menos tratar como com as equações mágicas, certo? é claro que existem outros fenômenos envolvidos mas essencialmente são coisas tratadas mais ou menos da mesma forma então a gente vai desde circuitos elétricos passando por laser, certo? até raios-x usando as quatro equações do curso aqui, certo? então é isso que a gente quer saber qual é o comportamento dos campos, né? produzido por essas flutuações de carga no tempo, certo? então é esse cenário, né? a gente está querendo estudar é... ou seja, alguma modificação no estado de distribuição de carga, né? corrente ou carga elétrica, certo? foi produzida essa manifestação permeia o espaço e vai ser transmitido para algum lugar a gente está numa região que não tem carga a gente está no vácuo e quer estudar o fenômeno e o fenômeno é descrito pelas equações de Maxwell, né? e vamos olhar para as equações agora, no regime em que você está no vácuo, né? lembrando, no vácuo as relações constitutivas são aquelas mais simples, né? D é a permissividade do vácuo vezes o campo elétrico B é a permeabilidade do vácuo vezes o campo magnético, né? a densidade de corrente na região de interesse vale zero a gente está no vácuo ou seja, nossas flutuações nossas cargas são longe da região de interesse e a densidade de carga na região de interesse né? isso tudo aqui acontece dentro da superfície signo que a gente acabou de mostrar, tá? como é que fica a equação de Maxwell, né? rotacional de E é é menos db dt menos mi zero, né? dh dt certo? divergente de d, né? é igual a densidade de carga que é zero divergente de d é a divergente de y0e ou seja a segunda equação é a divergente de e igual a zero tá? então as equações ficam só as peças em termos de e e h eu tenho rotacional divergente lembrando, né? o teorema de Helmholtz permite obter e em princípio, tá? é é equivalentemente, né? divergente de b que é mi zero h da zero ou divergente de h igual a zero bom e rotacional de h a igual a densidade de corrente que é zero mais dd dt que é corrente de alugamento que é y0d dt então no vácuo na região livre de cargas as perturbações eletromagnéticas satisfazem essas equações e a gente produz aí essas equações estão acopladas, né? mas é importante observar que a gente a gente tá com as equações de máximo no regime livre de fontes, certo? quer dizer o quê? essas equações não é muito evidente mas são equações homogêneas não existe excitação não existe densidade de carga excitando não existe j excitando a fonte externa de excitação desapareceu aqui do problema, certo? então é ou seja, como é que esses campos se sustentam no espaço, né? a excitação tá longe a fonte de excitação tá longe então a gente vai ter equações homogêneas como a gente vai ver agora se eu aplicar o rotacional nessa equação aqui em ambos os membros ou nessa aqui a gente vai ver que eu aplicaria equações, certo? muito semelhantes por exemplo, né? nessa primeira equação o rotacional do rotacional de E aplicação sucessiva no nabla, né? essa é algo que foi discutido lá no capítulo 1 do curso eu posso permutar o nabla com a derivada temporal eu fico com o rotacional de H, né? aqui por sua vez rotacional de H, né? é dado por essa relação com a permissividade elétrica isso aqui vai dar é... está faltando... ah, não, você não tá aqui menos, né? Epsilon zero com Mi zero dessa equação é... derivada no tempo dá derivada no tempo que dá derivada na segunda de E, certo? a gente obtém uma equação diferencial de segunda ordem do campo elétrico ou seja rotacional do rotacional que é é... igual a menos, né? Mi zero Epsilon zero derivada na segunda de E, né? aqui nós temos a identidade vetorial isso aqui dá o gradiente do divergente de E menos o Laplaciano de E, né? é... é... ora, quem é o divergente de E, né? essa é uma das equações homogêneas que nós temos divergente de E divergente de D, né? sobre a opção zero, né? ou é a mesma coisa que divergente de D, no caso no vácuo praticamente é a mesma coisa que dá o que? zero, né? porque a densidade de carga é nula é o sistema que sai vai ficar com isso igual a isso você tem uma equação agora uma equação de segunda ordem homogênea homogênea porque não existe um termo de excitação no segundo membro da equação então é homogênea porque isso aqui é zero, certo? uma equação cuja incógnita é o campo elétrico são três equações no caso aqui se você compuser cartesianas em que a encorrente está aqui esse parâmetro aqui para vocês analisarem isso aqui tem dimensão de 1 sobre distância ao quadrado que é a derivada da segunda 1 sobre L2 isso aqui é 1 sobre T2 então isso aqui para dar certo tem que ser T ao quadrado sobre L ao quadrado esse parâmetro aqui ou seja essa quantidade é C igual a 1 sobre raiz de ±0 que aparece aqui tem dimensão inversa do que eu falei que é metros por segundo se você calcular usando os parâmetros né permeabilidade vale 4 pi vezes 10 a menos 7 permissividade 8,85 8,85 8,85 quadrado se calcular isso aqui vai dar 3 aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo que é o valor da velocidade da luz do vácuo né por que que dá isso a gente vai ver já ou seja em essência a equação para E ou seja, uma fonte remota produzindo campo eletromagnético na nossa região do vácuo nível de fonte você tem uma equação que é tem que satisfazer que é essa equação aqui agora colocando em termos da velocidade da luz mesma coisa para H né H também satisfaz é algo semelhante se você fizer o mesmo procedimento aplicar o rotacional na na lei de ampere lá você vai obter o mesmo um resultado semelhante certo é então observem todas essas equações tem características semelhantes é se eu decomponho o campo elétrico ou o campo magnético tem que encontrar as cartesianas né então é por exemplo né observe que a natureza da equação diferencial que governa E e H é a mesma essa chamada equação da onda a gente vai ver a razão para isso né a solução a onda que se propaga né no espaço algo que a gente vai demonstrar aqui mas é é se você decompõe E em coordenadas cartesianas ou H né e vamos analisar isso nesse sistema certo é vou pular algumas notações aqui não mas essencialmente se você decompõe E em cartesianas por exemplo né é X na direção X mais Y na direção Y mais Z na direção Z ou H também né não posso decompor H ou seja qualquer uma dessas duas equações diferenciais então eu tenho equações diferenciais termo a termo Laplaciano de E vai ser a soma dos Laplacianos os vetores unitaris são constantes saem da derivada você essencialmente tem equações escalares do tipo Laplaciano de E I né menos 1 sobre C2 D2 EI DT2 igual a 0 né mesma coisa para H ela está sendo de HI menos 1 sobre C2 D2 HI DT2 igual a 0 né então a gente quer estudar essa equação agora esse é o nosso objetivo né é temos essa equação então em que cada componente satisfaz essa equação da onda nós temos agora que estudar vou apagar aqui vou apagar aqui então é vamos ver vamos ver aí a solução dessa equação como é que a gente resolve isso e depois a gente vai interpretar a solução então então nós temos o que? essencialmente é uma equação que vamos dizer que psi seja uma das componentes né dos campos você vai falar I é IHI vamos chamar de psi essa função a equação que governa uma das companhias do campo é praplaciano né de psi menos 1 sobre C2 D2 psi D2 igual a 0 certo? bom essa função é a função de 4 variáveis nós estamos no espaço dimensional então psi é uma função de 4 variáveis psi, y, z e t né a questão é que existe uma forma específica da relação entre essas variáveis que satisfaz essa equação e o nosso objetivo é descobrir essa forma né vou chamar isso aqui uma função de um argumento W onde W é uma função dessas 4 variáveis ou seja W é essa função é essa função procurada o que a gente vai mostrar agora é que esse W tem uma forma específica certo? bom, pra isso vamos usar a gente tá falando de coordenadas cartesianas é claro que em cada sistema de coordenadas a forma da solução tem um jeito diferente né a gente não vai dizer a solução mas vai dizer como é que é a forma dessa solução essa forma é parecida nos vários sistemas de coordenadas no sistema de coordenadas cartesianas fica mais fácil de se determinar essa forma né então veja, o laplaciano por sua vez em cartesianas é o que né soma das derivadas segundas então o que a gente precisa fazer? precisa calcular a placiana por si por si tendo essa forma em que W é a função dessas 4 variáveis e precisa começar a calcular a derivada aqui vamos fazer isso né vamos começar a calcular a derivada em relação a x né da função por si certo? a gente vai fazer uma regra da cadeia dpc dx isso aqui vai dar d vale f em relação a W dw dx muito bem a função W é a função das variáveis x, y, z e t então é digamos vamos definir né g dessas variáveis como sendo a derivada de W em relação a x né parcial então a segunda derivada de psi tem que ser a gente tem que tomar cuidado ela vai derivar isso aqui em relação a x então vamos fazer isso então a derivada segunda por exemplo d2psi dx2 vai ser a derivada em relação a x vai ser a derivada em relação a x do que tem ali em cima que é dfdw e w dx né então aqui tem uma regra da cadeia né isso aqui vai dar derivada em relação a x do que tem ali em relação a x vezes dw dx mais primeiro derivada a segundo mais dfdw lembrando de esquecer a função g né essa é a função g que a gente está falando dfdw derivado a segunda de W em relação a x, ou seja, DG, DX, ou seja, derivado a segunda, né, D2, W, DX2. A derivada em relação a x, DF, DW, a gente deriva em relação a W, depois faz derivado de W em relação a x, mas o que vai dar? Derivado em relação a W vai dar D2F, DW2, e aparece agora o DW, DX, com DW, DX, está DW, DX2. Então essa é a regra, né, para você fazer a derivada de opção, o que isso está aí, de x, né, no caso, W, a opção de x, esse seria o resultado, né, para a derivada segunda, a opção de onda, né, com a opção de onda, né, com a opção de onda x. Ora, então, de forma semelhante, a gente vai obter derivadas em relação a y, né, aqui vai ficar y2, aqui vai ser DW, dy ao quadrado, aqui vai ser DW, DX, DW, DX, DW, DX, DY2, e sucessivamente, né, derivada segunda em relação a z, derivada primeira em relação a z ao quadrado, derivada primeira em relação, segunda em relação a z. Ou seja, e a mesma coisa a opção do tempo, né, a derivada D2Psi, DT2, também você vai ter derivada segunda em relação ao tempo, derivada primeira em relação ao quadrado, derivada segunda em relação ao quadrado, derivada segunda em relação ao tempo. Então, a equação da onda, com essas, é, a equação da onda, que seria lá para seno de Psi, né, menos 1 sobre C2, D2Psi, DT2, igual a z, vai ficar agora com termos, vamos organizar, né, você vai ter 3 termos desse tipo, com a derivada segunda de f, e com o quadrado da derivada primeira de w, e 3 termos, nas coordenadas espaciais, né, com a derivada primeira de w, a derivada segunda de w, a derivada primeira de f, e a derivada segunda de w, né, tá vendo aqui, certo? E entra também a função, a derivada segunda do tempo, ou seja, essa equação fica, duas equações, né, uma que seria, a derivada segunda, em evidência, D2F, Dw2, parece um coeficiente aqui, que seria, Dw videox ao quadrado, mais dW dy ao quadrado dW dy ao quadrado mais dW dy ao quadrado dT a parte da função do tempo que vai dar menos 1 sobre c2 que é um fator se você observar a diferença disso para isso é que se eu derivar a segunda é o menos 1 sobre c2 se o termo fica d2 dW dt ao quadrado esse é um fator e o outro fator seria mais a derivada da primeira daí aparece uma equação que é d2W x2 mais d2W y2 mais d2W vezes d2 menos 1 sobre c2 d2W dt2 então em equação da onda nessa parametrização que nós fizemos fica desse formato igual a zero ou seja 1% da derivada segunda de f em relação a W contendo a soma dos quadrados das derivadas primeiras de W da subitação da derivada de tempo ao quadrado 1 sobre c2 e um coeficiente na derivada primeira de W que é na realidade esse termo aqui vamos examinar isso aqui vai dar essa equação que está vendo aí essa equação quer dizer não é essa é mais para baixo essa aqui então essa equação final a equação da onda fica resumida a essa equação final observem que essa equação envolve a soma dos quadrados das derivadas e essa aqui envolve as derivadas segundas de W ele vai analisar possíveis cenários de solução dessa equação primeiro caso vamos chamar esse caso de caso 1 vamos olhar para essa equação vamos assumir no primeiro caso que F seja uma constante seria uma função constante ou seja a função de onda não é nem onda é uma função constante o que quer dizer isso? o que quer dizer que a derivada primeira de F em relação a W é zero derivada segunda dá zero olha se a derivada segunda for zero se a derivada segunda for zero isso aqui cancela então eu obtenho um satisfácio uma função constante que obviamente satisfaz a equação da onda uma vez que a equação da onda ela é uma equação na derivada segunda da incógnia que é a função psi qualquer função constante satisfaz a equação da onda mas obviamente a função constante não é fisicamente realizável então essa condição esse caso 1 não é fisicamente realizável isso iria requerer um campo constante todo o espaço campo elétrico magnético nós sabemos que isso salva algumas idealizações essa situação não é fisicamente realizável uma segunda possibilidade pode imaginar aqui cada 2 em que a função f é linear no parâmetro da w olha o desse tipo aqui certo olha uma função desse tipo que tem a derivada primeira que é constante f de w igual a a e a derivada segunda igual a zero então o que acontece nesse caso isso aqui é uma forma bem específica a gente está falando da forma da função de onda em si onde w é uma função qualquer em princípio mas quais são as restrições então a derivada segunda igual a zero então se eu tiver essa condição deixa eu dar pra cá então esse termo aqui vai embora isso aqui é diferente de zero né então quer dizer o que? que esse termo tem que ser zero ou seja w tem que satisfazer quem? a equação da onda né ou seja w satisfaz a equação da onda certo mas o que nós estamos dizendo aqui né ora w satisfazer a equação da onda então f é uma réplica de w digamos assim então psi é igual a w mais b e que b naturalmente satisfaz a equação da onda w também satisfaz e psi é igual a w mais b ora isso aí não nos diz nada novo a respeito da forma de psi se é uma função que satisfaz a equação da onda isso não nos traz nada de novo eu gostaria de abrir um parênteses aqui e observar que é observe que se você tem uma função certo que é no máximo linear em cada argumento tá essa função que são satisfazer a equação da onda por exemplo se você olhar pra essa função aqui coloco aqui nas notas olhando pra essa função aqui um pouco mais complicada deixa eu fazer uma expressão mais simples pra ela uma função do tipo e assim por diante aqui nós temos uma função linear uma função psi que propôs uma solução linear nesse parâmetro mas ainda mais mais f x y ou seja produtos mas só com termos lineares isso pode crescer até chegar num termo lá né alfa x y z t essa função psi por exemplo que ela tem produtos das coordenadas espaço-tempo ou termos lineares mas sempre produtos tal que no máximo a potência é 1 de cada termo essa função tem derivada segunda né se você calcular obviamente se a função linear derivada parcial segunda em cada variável vai dar zero né e no tempo também né porque no máximo ela é linear no tempo então derivada segunda relação ao tempo dá zero então essa função satisfaz a equação da onda né esse seria o caso em que o w seria essa função como um todo né seria uma função do tipo a w mais b se a gente jogar a expressão nós temos a equação da onda satisfeita mas mais uma vez essa função é produto das variáveis por exemplo né você vai fazer a equação da onda mas essa função não é fisicamente realizável né não é fisicamente é uma solução da equação da onda mas não é fisicamente realizável por quê? porque implicaria a existência de campos que crescem indefinidamente para x crescendo né certo? ou seja numa região aberta esses campos aumentam indefinidamente né e a medida que o tempo passa também os campos aumentam indefinidamente então nós não temos uma solução fisicamente realizável isso é apenas uma função matemática que também satisfaz a equação da onda ou seja então nós temos dois casos aqui que não estão nos dizendo nada em relação ao formato do argumento da função f bom no caso 3 nós temos ambas a primeira e a segunda derivadas de frame zero ou seja imagine que você não queira saber quem é f f depende do problema específico a gente quer saber como é que é o argumento de f de que forma f depende das coordenadas qual é o tipo de interrelação das coordenadas de forma que você tenha a solução da equação da onda ou seja caso 3 é f é arbitrário ou seja eu não posso impor que a derivada primeira de f seja nula nem tampouco a derivada segunda então derivada segunda diferente de zero e obviamente não obviamente derivada primeira também diferente de zero ou seja uma função arbitrária de w eu não quero saber quem é eu quero saber qual é o argumento da função então se a gente olhar para a equação original ou seja deixa eu apagar isso aqui nós temos aqui essas marcas ou seja agora nós temos ambos os termos dessa equação não nulos então qual é a consequência desse caso agora ou seja eu não sei f eu quero saber alguma coisa a respeito de w ora essa para mim satisfazer essa equação igual a nulo uma forma de satisfazer é impor que primeiro esse fator seja zero entre várias possibilidades posso formar a equação diferencial mas eu quero isso aqui arbitrário certo então o coeficiente dessas funções arbitrárias eu vou impor que eles sejam nulos então eu imponho que essa equação d zero certo e imponho simultaneamente que essa condição d zero se vocês observarem a segunda condição diz que para mim satisfazer a equação da onda para f arbitrária com derivadas primeira e segunda arbitrariamente estipuladas primeiro w tem que satisfazer a equação da onda em si ou seja o argumento da função da onda função de onda tem que satisfazer a equação da onda que é essa equação aqui a equação da onda para a função w no lugar da função psi certo essa é uma informação importante a segunda restrição é que essa é a equação diferencial de zero você tem aí duas condições primeira que dado satisfazer a equação da onda e segundo que essa nova equação diferencial seja satisfeita então o que a gente vai fazer é tentar descobrir se é possível obter uma solução para essa equação certo a gente verifica determina essa solução e a partir dessa solução a gente verifica se essa solução obtida satisfaz de fato essa equação aqui se eu obtiver essa solução eu tenho uma possibilidade de solução e lembre-se como eu falei anteriormente nós temos outras opções de solução que satisfazem a equação mas não são realizáveis então aqui a gente está procurando algo que seja realizável e que se comporte como algo que se propague no espaço se a gente fizer um exame nessa equação a gente observa que uma solução simples dessa equação é aquela em que cada coeficiente é constante se eu admitir cada coeficiente constante então eu tenho uma solução obviamente esses coeficientes tem que estar amarrados por essa relação mas eu em princípio teria uma solução para essa equação então vamos examinar essa questão e outra coisa importante como nós estamos falando aqui de funções físicas do mundo real quando a gente está falando da equação da onda no regime do tempo no tipo de campo que a gente está falando de campos eletromagnéticos são maneiras reais então essas funções são todas reais os coeficientes obtidos são todos reais então a raiz quadrada desse número ao quadrado é um número real então os parâmetros que a gente vai lidar as constantes que a gente vai lidar são todas reais ou seja a gente admite então a hipótese em que DWDX é uma constante A DWDY é uma constante B DWDZ é uma constante C e DWDT esse C maiúsculo é uma constante D vamos colocar a velocidade da luz aqui junto de forma que se isso aqui for DC ao quadrado D2C2 o C2 cancela ora então se eu imponho essa condição esse C aqui é maior eu vou deixar uma metade aqui certo? então se a gente olha para essa equação se a gente admita essa hipótese então você tem o que? A2 mais B2 mais C2 igual a B2 então desde que as constantes se amarrem de acordo com essa relação A2 mais B2 mais C2 igual a B2 então resolvendo vamos começar dessa equação aqui se a partir dela vai resolvendo as outras D2C2 a gente pode começar da primeira também se quiser DWDX por exemplo então da equação DWDX igual a A então a solução a solução dessa equação é o que? a função linear mais uma função das outras variáveis apenas não depende de X Y Z T chama de G1 essa função pega essa função agora jogo na segunda equação calcula a derivada em relação a Y da B então a derivada em relação a Y esse termo sai fica DG1 DY igual a B daqui nós tiramos aqui que G1 é uma função linear também em Y mais uma outra função G2 de quem agora? uma BXG1 só depende de Y Z T então é a função da variável remanescente Z T jogo agora na terceira equação DW DZ igual a C então nós temos WAX mais BY mais G2 derivada em relação a Z vai ser derivada de G2 em relação a Z DG2 DZ igual a C enfim estamos obtendo sem mais ou menos obtendo uma combinação de linear de termos como era de se esperar G2 igual a CZ mais G3 de T finalmente DWDT igual a D DZ da luz derivada do último tem DG3 e DT sobre C aliás DG3 que é derivada total agora já não é mais parcial a derivada DG3 em relação ao tempo é igual a Tc e nós integramos e obtemos a última função que é Dc DZT mais uma constante DZT ou seja com isso nós temos uma função combinação linear de termos não tem produto aqui como a gente viu na outra solução nessa nova condição a condição em que os dois termos derivada primeira e derivada segunda de F são não nulos então você tem a solução para W da forma X mais o G2 que é BY mais G3 que é CZ mais G4 que é DC DZT mais a constante arbitrária L certo então o resto é só agora verificar se isso de fato satisfaz a equação da onda Laplaciano de W menos 1 sobre C2 D2 W DT2 igual a zero que é essa equação aqui ora como W é uma função linear dos argumentos a placenta da zero ele vai a segunda relação ao tempo da zero e de fato W satisfaz a equação da onda então com isso a gente mostra que a escolha de uma função arbitrária com os argumentos linearmente relacionados é a solução ou seja eu não sei a função em si eu sei especificamente o jeito do argumento é uma função com esse formato com a restrição que A2 mais B2 mais C2 igual a B2 é a forma procurada pela nossa função de onda satisfazer a equação da onda essa é a forma da solução da equação da onda em cartesianas o argumento aqui já está colocado o valor de D D é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2 então função linear em T em X em Y em Z é uma função linear vamos agora interpretar essa função qual o significado dela suponha que a gente pegue no argumento dessa função acho que a gente consegue ver eu vou fazer A se transformar em menos A só para a gente interpretar o sinal como eu falei com vocês vai ter significado para aquela sinal vai ter um resultado diferente a gente vai entender o que quer dizer isso vamos fazer B virar menos B C virar menos C e observe que esse E depende da escolha da origem do sistema de coordenadas eu posso deslocar esse sistema de coordenadas de forma que eu faça A igual a 0 se eu quiser ele pode ficar diferente de 0 mas só para facilitar a nossa argumentação vamos fazer isso aqui igual a 0 e eu adianto para vocês que isso basta escolher um sistema de coordenadas uma nova origem uma translação de eixos que esse E pode ser feito igual a 0 em cada situação eu vou botar também em evidência esse fator isso aqui é na realidade DC DC em evidência então você vai observe fica DC em evidência fica T menos isso aqui todinho isso aqui desaparece então a gente vai ficar com algo desse tipo aqui DC então você tem essa função linear sobre essa soma de quadrados aqui o C está aqui embaixo certo observe que você tem aí eu vou chamar cada componente aqui A sobre esse denominador vai ser dado um nome vamos chamar aí definindo o X por definição igual a A sobre D D lembrando A quadrada da soma da soma dos quadrados da mesma forma vou chamar de Y B sobre D e o Z igual a C sobre D observe essa particularidade aqui o X ao quadrado mais o Y ao quadrado mais o Z ao quadrado igual a 1 tá bota D em evidência embaixo fica D2 né e fica em cima A2 mais B2 mais C2 que é igual a D2 então dá 1 a soma dos quadrados dos Y ele tá começando a normalizar as coisas você ficou aí com a função Psi da seguinte forma boa F né D sem evidência T menos o X vezes X desculpa menos 1 menos 1 sobre C deixa eu apagar isso aqui vou dar um bracket aqui fica assim dc em evidência dc em evidência t menos 1 sobre C o X vezes X mais o Y vezes Y mais o Z vezes Z né e ainda pra isso aqui é só um fator de escala por exemplo posso escolher D tal que isso aqui dê 1 se eu quiser certo a gente não tá querendo saber exatamente o valor da função a gente quer saber a propriedade da função eu posso só pra entender a propriedade fazer esse dc igual a 1 então a minha função fica agora uma função é um pouco mais simplificada né uma função com esse argumento T menos 1 sobre C o X vezes X mais o Y mais o Z né bom estamos no espaço dimensional né vamos definir o vetor posição lembrando né vetor posição é o vetor que tem componente do que né X Y Z e aqui nós temos identificamos um vetor cujas componentes são o X o Y e o Z né certo esse vetor lembrando como a soma dos quadrados desses parâmetros dá 1 esse vetor é um vetor unitário vamos escrever desse jeito certo então nós temos aqui o produto escalar né desses dois vetores então a nossa função a gente está tentando interpretar o que ela quer dizer que são linear nos argumentos da forma uma opção específica cujos argumentos o produto escalar e o o X né essa é a forma da solução a forma mais compacta né da solução da equação da onda para cada componente de LH certo agora vamos entender porque a gente chama isso de onda plana uniforme né então tem uma razão para isso vamos agora entender melhor se a forma da solução é uma forma bem específica ou seja eu posso determinar o lugar geométrico dos pontos em que essa função não é constante basta eu fixar o argumento dessa função se eu disser que esse argumento aqui é constante essa função não muda né então digamos que no tempo T1 eu fixo o argumento dessa função no tempo T1 eu fixo o argumento da função digamos que o argumento que é T T igual a T1 né no tempo T1 nós temos aí T1 menos U escalar X sobre C igual ao valor K se eu fixo o valor o argumento em K quer dizer que a função ela é constante e vale quanto? C de K C de K é constante se o argumento é fixo a solução é constante observe T está parado eu tiro uma fotografia do efeito no espaço nesse momento eu registro que lugar geométrico de pontos me dá uma amplitude digamos assim da função constante ou seja, um campo constante né então eu tenho essa condição se eu mexer nessa equação eu posso mexer aliás, na realidade isso aqui é um isso é só colocar um X1 só para associar né isso aqui vai dar uma equação um lugar geométrico de valores de X1 em que isso é constante num instante de tempo T1 sabe eu mexo aqui nessa equação posso fazer assim isso aqui vai ficar multiplica por 100 ambos os membros CT1 sem evidência e passo isso aqui para o segundo membro ou seja, eu deixo isso lá de cá o escalar X1 é igual a C T1 menos K T1 é uma fotografia é um instante de tempo bem determinado no espaço num tempo K é constante C é o resultado da luz é constante o que essa equação está dizendo? que o produto escalar de U com X1 é constante digamos que U é um vetor bem definido numa direção em sentido do espaço então isso quer dizer o seguinte digamos que U aponte para cá aqui está a origem do sistema coordenado só estou mostrando o sentido de U qual é então eu pego todos os valores X1 tal que o produto escalar com U de constante quer dizer o que? os X tem que todos terminar nesse plano ortogonal a U porque todos eles como o módulo de U é constante o produto escalar vai ser a posição de X na direção de U que é sempre a mesma então o lugar geométrico dos pontos X1 em que o argumento de F é constante no tempo T1 é esse plano registrado aí no tempo T1 certo? isso está mais ou menos mostrado aqui nessa figura se eu consigo enquadrar lá aqui vai vai tem que ter duas outras figuras mas observe a direção de U é essa aqui aqui é o lugar o plano a terminação de X1 está no plano e para X1 terminando esse plano todas as projeções todas as projeções na direção de U são sempre X1 com o centro do ângulo que dá o mesmo valor que é a direção ao normal ao ponto a linha vertical né? muito bem é suponha agora que eu evoluo o tempo tá certo? eu quero determinar agora qual é o lugar geométrico dos pontos em que a função tem o mesmo valor ou seja o mesmo argumento K então no tempo T2 eu quero que T2 menos U escalar o lugar de média desse nova região X2 sobre C dê o mesmo K ou seja o mesmo valor da função então eu obtenho novamente uma relação tipo aqui a gente obtém o escalar X2 é igual a CT2 menos K mais uma vez nós temos um plano que a gente está mostrando aqui na figura lugar geométrico dos pontos X2 é nova vem de um plano certo? então em qualquer lugar desse plano o valor da função Psi é o mesmo naquele tempo anterior que estava aqui nessa região então é como se essa frente de onda digamos assim tivesse movido daqui pra cá certo? e eu mantive o mesmo valor da função então observe o seguinte se eu subtrair essas duas quantidades o escalar X1 é igual a CT1 menos K e o escalar X2 é igual a CT2 menos K se eu subtraio uma da outra você tem o escalar X2 menos X1 é igual a CT2 menos T1 certo? voltando pra figura X2 menos X2 é qualquer vetor que venha daqui pra esse plano pode ser esse pode ser esse aqui pode ser esse aqui e assim por diante se eu pegar o X2 menos X1 tal que ele se alinha na direção de U eu obtenho é... né? se eu botar ambos colineares certo? eu obtenho se eu botar X2 menos X1 paralelo paralelo a U que tem módulo 1 esse plano escalar vai dar o comprimento desse vetor diferença que é paralelo a U que é esse comprimento aqui esse comprimento aqui delta L né? se eu alinho né? X2 menos X1 exatamente na direção eu obtenho o produto escalar se torna módulo de U que dá 1 módulo de X2 menos X1 que dá delta L e o porcento do ângulo entre eles que dá porcento de 0 que dá 1 igual a C diferença dos tempos T2 menos T1 que é delta T né? a gente obtém o que então? C igual a delta L delta T então esse é o significado físico dessa função certo? a frente de onda se move né? com a velocidade C né? porque o plano se moveu delta L o plano em que em Psi se mantém constante se moveu de delta L no tempo delta T então a velocidade foi C delta L delta T na direção de U né? a velocidade medida ao longo desse vetor normal ao plano de fase constante ou plano de amplitude constante então é como se essa perturbação se movesse no espaço com velocidade C que é aquela velocidade que é a velocidade da luz né? no vácuo né? então isso por isso a gente chama isso de uma onda plana né? então só pra gente fazer algumas observações finais aí nessa nessa nossa análise né? primeiro observação importante aqui lembrando né? foi o que a gente aprendeu aqui conjunto de pontos em que Psi é constante é um plano perpendicular ao vetor U certo? então U ele define quem é a região em que a amplitude da onda é constante é um plano perpendicular esse U né? na verdade a gente vai ver depois né? U é a direção de emissão da radiação certo? é como se fosse um vetor de onda algo que a gente vai estudar mais detalhes depois né? num laser é a direção do feixe do laser por exemplo laser colimado certo? numa antena que ela emite em todas as direções o U vai ser as direções onde você está observando numa direção se observa um efeito em outra observa o outro certo? e assim por diante então U é essa direção é ortogonal a frente de onda que nesse caso é um plano né? é o plano se move com que velocidade? velocidade da luz você calculada 3 vezes 10 de oitava metro por segundo que é a velocidade da luz no vácuo se você fizer por exemplo U igual a menos U você obtém agora um mais aqui ao embejimento né? então isso representaria uma onda se propagando no sentido oposto né? aquele sentido originalmente analisado tá? então a razão de se chamar essa onda de onda plana uniforme né? exatamente essa onda tem uma frente de onda que é um plano ortogonal ao U e nesse plano sua amplitude é constante certo? por isso que era uniforme né? a amplitude não varia no plano ortogonal ao vetor U certo? observe que a gente não sabe a forma da função a gente obteve uma solução em coordenadas cartesianas um tipo de solução que demonstra claramente que os campos E e H certo? se propagam como uma onda aquela perturbação de flutuação de carga em algum ponto de espaço gerou essa perturbação que se move no espaço de velocidade c tá? uma dúvida? bom, a parte final dessa aula de hoje é a gente agora está falando em funções arbitrárias do tempo né? então vamos agora falar sobre as equações de Maxwell né? no regime senoidal do tempo do tempo né? 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 Amém. Amém. Ou seja, a gente vai admitir agora, a partir daqui, que os campos varinham com uma função bem conhecida, a função seno ou cosseno, né? A função seno ou cosseno, independente da fase que você considere. Por que isso, né? Porque, em princípio, você tem situações em que você produz campos eletromagnéticos com o que a gente chama de fontes altamente coerentes. Você pode obter isso. O que é uma fonte altamente coerente? É uma fonte que emite frequência em uma faixa muito estreita em torno de uma frequência central. Então, a fonte emite, se você observar, na linguagem aí de transformado em Fourier, a fonte emite frequência em uma frequência ômega zero com uma largura delta ômega muito menor que ômega zero. Então, nessas condições, em muitos casos, você pode dizer que as suas variações no tempo são em uma frequência bem definida ômega zero central. Por exemplo, um laser tem essa propriedade, né? Emite luz altamente coerente, você vê a cor de um laser, você vê uma alta pureza espectral, né? Um azul perfeito, tá certo? Quase perfeito, né? Aquele azul bonito que a gente vê, tá certo? Até os LEDs têm quase essa propriedade, mas no laser é muito mais bonito. É o fato da fonte emitir em uma faixa muito estreita em relação à frequência central, né? Um gerador de microondas, você tenta fazer ele com que ele tenha uma frequência bem definida para você entender, né? Para você excitar o circuito e ver como é que ele responde em cada frequência. Então, mais uma vez, você tem uma frequência muito próxima numa faixa muito estreita à central. Se você não tem essa situação, você supõe que você tem uma variação no tempo, né? Que não é numa frequência única, mas uma função que possa emitir várias frequências, uma largura que não é desprezível, digamos assim, né? Então, você pode sempre tratar esse problema quando o sistema em que você estuda é linear, você pode sempre analisar cada componente de frequência do sistema, tá certo? E recompor, né? Decompõe o componente de frequência, passa pelo seu material, pelo seu circuito, ou o que quer que seja, recompõe de novo essas frequências para ver o que deu depois, né? Então, você pode, geralmente, né? Ou seja, a utilidade de usar as equações de Maxwell ou estudar essas equações no regime de senoidade é exatamente essa, né? Ou você está com uma fonte altamente componente, e mesmo quando não é, você pode decompor o efeito, as pontuações no tempo, em harmônicos. Harmônicos são o quê? Senoides, né? Em que a variação é perfeita, aquela variação suave, com uma frequência bem definida, né? E você pode estudar o problema para cada harmônico e depois recompor esses harmônicos e obter a solução final. Então, a gente quer saber, para cada harmônico, ou seja, para cada frequência, como é que é as equações de Maxwell, né? Então, o que está admitindo aqui? O quê, né? Que as funções no tempo variam de uma forma bem definida, né? Então, a variação do tempo é imposta por uma fonte que é fabricada ou natural, tá certo? E essa fonte emite no tempo, as flutuações variam no tempo com a frequência bem definida, né? A gente tem dois parâmetros. Digamos que a parte equivalente no tempo, né? Dessa forma. Você tem aí o período dessa oscilação, certo? Temporal. T. E nós temos, então, a frequência em ciclos por segundo é o inverso do período. Isso, grosseiramente, é o seguinte. É quantas voltas uma roda dá por segundo, né? Então, é esse o número. A frequência quer dizer isso. É f, né? Quantas voltas. Se você quer saber quantos radianos a roda faz por segundo, aí você tem que falar em outra... Ou seja, para cada volta você tem o quê? Dois pi radianos, né? Então, a frequência... Essa aqui é a chamada frequência em ciclos por segundo, em hertz, né? No sistema SI. Então, um hertz quer dizer um ciclo por segundo, uma volta por segundo. E a frequência em angular, né? Porque é ângulos, né? Quantos radianos por segundo seria o quê? Cada volta dá dois pi. Então, seria dois pi sobre t. Então, essa aqui é a chamada frequência em ciclos por segundo, ou em hertz. E essa aqui é a frequência chamada frequência angular. Então, não confunda as duas coisas, né? Frequência angular sempre vai se expressa em radianos, né? Por segundo, não é hertz. É diferente, certo? Então, nossas funções do tempo são admitidas variar, né? De acordo com a função do tipo seno cosseno, né? Cosseno de ômega t. E nós sempre podemos... A gente está falando das grandezas E e H, ou grandezas escalares, tá? Então, a parte temporal já é conhecida, né? Ou seja, no espaço as funções variam no tempo com a função cosseno de ômega t. A gente vai ter que lidar agora, para evitar lidar com essa grandeza, vai começar a lidar com grandezas complexas. As grandezas que vocês já estudaram... Não é isso? Já estudaram isso aí, né? Eu assumo que sim, né? A definição da exponencial complexa, né? Na frequência angular ômega seria essa aqui. Só para o j. Em engenharia elétrica, a gente usa a letra j para implementar o número complexo imaginário puro, né? O complexo conjugado isso aqui seria simplesmente mudar o sinal do segundo termo, certo? E dessa forma eu posso reconstituir, né? A partir do cosseno, né? É a soma desses dois, né? Só lembrando as relações entre essas grandezas. E fazendo a obrazinha aí, seno de ômega t, você tem a diferença sobre... Sobre dois j, né? Se você quiser, ou seja, o cosseno é exponencial complexa mais o conjugado sobre dois, e o seno é a diferença. Eu posso também fazer isso aqui, né? Cosseno de ômega t é um meio, né? Uma outra forma de expressar essa aqui, um meio da parte real, né? Dessa grandeza, né? Certo? Então, a partir de agora, eu já sei que é a função temporal, né? Das nossas equações. Então, por exemplo, uma grandeza... Deixa eu botar uma letra mais fácil. Uma grandeza vetorial A, certo? Ela vai ser agora uma grandeza física. Essa grandeza é real. Então, ela pode ser obtida da combinação do tipo... Eu já sei de que forma ela varia no tempo. Ela varia harmonicamente. Então, a gente vai escrever dessa forma, né? A reto, certo? De x j ômega t mais o conjugado dessa grandeza Então, a gente está começando a falar de coisas novas aqui. Um vetor que é conjugado. Então, esse vetor ele não é um vetor físico, né? Ele é um vetor auxiliar que não pode ter componentes complexas, né? Isso aqui é o quê, né? Isso aqui é a parte real, certo? Isso aqui é a parte real desse produto, né? Então, nós sabemos a priori agora, como varia no tempo a minha grandeza física. Ela varia de acordo com a frequência ômega, né? Para me recompor a grandeza física no mundo real, eu pego o vetor complexo e vai ter que adquirir familiaridade com o seu vetor e eu pego a exponencial complexo e pego a parte real. Ou, se eu quiser, eu somo ele com o complexo conjugado e divido por dois. Certo? Para uma grandeza escalar também, né? Ou seja, observe que agora eu só não sei quem é a variação no espaço. A minha grande incógnita que a gente vai trabalhar aqui no curso é descobrir as variações espaciais das grandezas eletromagnéticas, né? Uma onda cilíndrica, tá certo? Tem uma variação espacial, né? Uma onda guiada tem outra variação espacial. Ela é confinada no guia de onda e assim por diante. E uma grande escalar também, né? Uma f, né? A função redonda de x, t vai poder ser escrita agora dessa forma, né? Parte real da função reta, certo? Que é f de x só exponencial de j, ômega t, tá? Então, como eu falei antes, né? As grandezas físicas que nós trabalhamos são essas aqui, certo? Essas são as grandezas reais. Essas grandezas que a gente está introduzindo agora, que são as retas, são grandezas fictícias, né? Que a gente utiliza como grandezas auxiliares. Para a gente saber, de fato, o que é a grandezas física, eu tenho que fazer essa algebrazinha aqui primeiro. Daí eu chego no mundo real que está aqui, tá? Então, tem números complexos, vetores complexos, que a gente vai lidar com essas grandezas a partir de agora. Então, como é que ficam as equações de máximo, né? Vamos começar mexendo nas equações. ... 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 Só uma faixinha presa aqui que eu tenho. Ok. Vou jogar nele aqui. Eu tenho que fazer um pouquinho. Deixa eu ver como é que está aqui. Ok. Muito bem, então como é que fica a nossa equação de Maxwell, não é? Demora muito... Deixa eu ver aqui. Muito bem. As equações de Maxwell, que são as equações... Começando pela primeira, por exemplo, né? A equação rotacional de E igual a menos db dt, né? Bom, então usando essa nova... Sabendo agora para campos harmônicos, ele vai escrever o quê? E com 1 meio, né? Da parte real dessa relação. Agora, é redonda a função temporal. É reto, é Lx, né? Exponencial de jωt. Ou, se você quiser, da forma mais completa, 1 meio dele mais o complexo conjugado, né? Certo? Mesma coisa para B, né? B... Redondo... 1 meio... É... De B reto. Observe, né? Esse B reto só depende da coordenada espacial, né? Não depende mais do tempo. Então, vou jogar isso aqui dentro. Então, fica o rotacional de E. Rotacional só se aplica às coordenadas espaciais. Então, jωt sai, né? Mais o quê? Complexo conjugado, né? Nabra é um operador real, certo? Ele não... Ele não... Não altera. Igual a derivada no tempo. Botei um menos aqui, né? Ah, eu botei um menos aqui. Derivada de B em relação ao tempo é o quê? Derivada da função jω apenas. menos jωb reto de x. Exponencial de jωt. Mais complexo conjugado, certo? Alguma dúvida? Essa equação é satisfeita se eu impuser, né? Que esse termo... Bolas. Que esse termo seja igual a esse aqui. Basta isso. Se eu fizer isso, o complexo conjugado está satisfeito. Então, essa equação é satisfeita impondo essa equação complexa agora. Vou deixar aqui só para a gente observar. Exponencial de jωt rotacional de E. Onde E só varia com x, né? Igual a menos jωb. Exponencial de jωt. Se eu resolvo essa equação para os vetores complexos A e B, eu posso recompor minha função temporal pegando E, somando com o seu conjugado, multiplicando por ordem jωt, somando o conjugado e dividindo por 2, tá? Eu tenho... Observe que eu não botei dividido por 2, porque dividido por 2 em ambos os membros aqui no negócio anterior. Então, qual é a equação que a gente obtém? Isso aqui vai embora. Não tem mais função do tempo. Você obtém uma equação no espaço. Ou seja, não existe mais derivada no tempo agora, porque eu já sei a função do tempo. Ela não tem muita importância, né? Então, qual é a regra que a gente faz para passar no regime de tempo para o regime fasorial? Se a gente vai lidar com fasores complexos, né? Então, a gente pega DDT onde estiver e joga aqui no lugar. Isso é só um procedimento, né? O procedimento é assim porque a gente acabou de mostrar que é assim, né? É equivalente a substituir o DDT por jω, pegar a função temporal, qualquer que seja ela, a redonda, que é de duas variáveis, e substituir pela função correspondente fasorial, que é a reta. Aqui é XT. Aqui é só X. Não pode misturar as duas coisas, certo? Então, nós temos agora as equações de Maxwell fazendo essa regrinha. E também nas funções escalares, né? As funções escalares saem, a função do tempo fica o fasor no lugar. Então, a gente pode verificar que as equações de Maxwell agora assumem essa forma. Então, observem, tem definições para todas as grandezas aqui, né? Certo? Vetor D, vetor B, vetor H, né? Redondo, passa para P. Todas as funções são funções das coordenadas. Vetor magnetização, densidade corrente também, tá? Vai ser a densidade reta agora, J reto, né? Rô reto, rô inclinado, que é o rô do tempo, que é o rô só das coordenadas. A gente obtém agora as equações de Maxwell, né? No regime fasorial. Observem que agora é tudo linha, tá? Só para lembrar que as equações originais, que são as letras minúsculas I, A, 4, I, A e V, né? Agora nós temos as novas equações no regime fasorial. Primeira equação, que está repetida aqui embaixo, né? A segunda, divergente de D igual a Rô. As funções todas só dependem do espaço. Divergente de D igual a zero. O rotacional de H igual a J mais D, 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 T, que é J ômega D no caso, né? Relações constitutivas agora só são relações no espaço, né? Todo mundo varia com a mesma frequência, certo? No regime permanente, certo? E assim por diante. Então todas as grandes agora são retas. Lembrando agora, todos os campos são funções só de X, porque eu já sei a função do tempo. Para recompor o campo, faz aquela regrinha de combinar, né? Com o complexo conjugado de 1 por 2, certo? É bom começar a se acostumar com essas novas situações que a gente está lidando aqui, certo? Um vetor complexo, ele tem umas nuances que a gente tem que tomar cuidado, né? Suponha que você decompõe ele. Os vetores unitários são, em princípio, os vetores do espaço geométrico, né? Ainda são reais. A gente pode lidar com vetores unitários complexos depois, não agora. A gente pode inventar isso aí. Mas só para a gente ter uma ideia aqui. Os vetores da base são reais, no caso, né? Cada componente é um número complexo, uma função complexa. Tem um módulo e uma fase, né? Dá para ver aí, pessoal, né? E cada coisa dessa é uma função das coordenadas parciais. A fase depende de X, certo? Onde X é o vetor que tem o componente X, Y, Z. E assim por diante. Então, é bom começar a perceber que o módulo de um vetor não é mais, né? Ou seja, o módulo de um vetor G não é G escalar G, certo? Então, essa é a preocupação que a gente tem que tomar cuidado. Porque G escalar G pode ser um número complexo. A gente está falando de módulo, né? Então, módulo no contexto que a gente está definindo aqui no curso tem essa divisão mais precisa, né? Módulo ao quadrado é G escalar G conjugado, né? E se você for calcular G escalar G conjugado, isso aqui vai ficar o complexo conjugado termo a termo, né? Vai cancelar, né? O produto do exponencial complexo com sua conjugada vai cancelar vai dar soma dos quadrados dos módulos das componentes, né? Seria G1 ao quadrado, né? No caso, né? Módulo G1 ao quadrado mais módulo G2 ao quadrado mais módulo G3 ao quadrado. Outra coisa também, o significado de distância em termos de módulo quadrado se perde um pouco, porque distância é coisa geométrica que é muito real, né? A gente está falando de grandezas complexas que são campo, né? Então, o módulo tem alguns significados, vai dar magnitude, tá certo? Mas não é coisa de espaço geométrico que não tem nada a ver com isso, tá? Uma outra questão importante também é quando a gente calcula, a gente vai precisar calcular isso, a gente às vezes tem um produto escalar de duas grandezas. Por exemplo, a energia magnética, né? Tem B e H, certo? Tudo escalar, né? E as coisas valem no tempo, né? Então, precisa calcular médias no tempo. Qual é a média num ciclo, certo? Produto vetorial de grandezas. O vetor de ponte tem produto vetorial. Precisa calcular qual o vetor de ponte médio no ciclo. Então, a gente vai precisar calcular coisas desse tipo aqui, né? Duas grandezas no tempo. A e B, quaisquer. Por exemplo, quando eu escalar o vetorial, o resultado vai dar semelhante. Então, por definição, o valor médio de uma grandeza, né? Que é o produto de duas, né? É uma média no ciclo. Isso aqui, se forem ver, isso aqui é 1 sobre o período, né? Acabei de definir, certo? Isso aqui é o quê, né? A frequência em ciclos por segundo, né? Que é o inverso do período, né? Ômega sobre 2π é a frequência, que é 1 sobre t. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre t aqui. Integral do tempo t até o tempo t mais período, certo? Da grandeza produto escalar, né? Se a gente usa a definição em termos dos fatores complexos, como é que fica essa... Vamos fazer aqui separado, né? Se você pega duas grandezas, A escalar B, fazer o produto escalar, 1 meio do fasor exponencial sobre 2, mais complexo do lugar. Isso aqui vai dar 1 meio. Vou fazer o produto escalar aqui, tá certo? É... Vamos escalar com o B, né? O B é algo parecido com isso. Dá 1 meio também. B exponencial mais B conjugado, né? Certo? Então, calculando o termo a termo, vai dar AB função exponencial aqui, né? Dá 1 quarto. Vamos fazer logo os termos que não dependem do tempo. A com B conjugado, cancela esse exponencial complexo com essa, mais o complexo conjugado disso, tá certo? Esse é um termo, né? O complexo conjugado é A conjugado B, né? Então, você tem o AB, O quarto separado aqui. Exponencial na frequência dupla agora, tá certo? J2ωt. E mais um termo que é A conjugado B conjugado, exponencial conjugada, ou seja, mais o complexo conjugado, né? O sonho do tempo. Então, nós temos esse resultado. Então, o que acontece? É isso que a gente obtém aqui, né? A média... Nós temos um termo DC, um termo que não depende do tempo, e um termo que varia na frequência dupla. Esse também varia na frequência dupla, que é o complexo conjugado. Então, a integral da função cosseno de 2ωt num período, da função seno de 2ωt num período dá conta. É a média dessas funções. A função seno de 2ωt num período dá conta. É a média dessas funções. A função seno de 2ωt tem média zero, certo? A função seno de 2ωt também tem média zero. Então, essas funções dão contribuição nula, né? Porque exponenciais complexos são combinações dessas duas funções. Então, esse aqui, ó. Vai embora. Esse termo é constante no tempo. Não varia. Então, a integral do tempo aqui dá o período t. Isso aqui é um sobre o período. Isso aqui vai dar 1 quarto. 1 sobre t vezes t. Duas vezes a parte real disso aqui, né? Certo? Isso mais de complexo conjugado. Dá 2 real. Deixa eu botar aqui em cima. A B conjugado. 2 cancela, né? 3 cancela. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Valor médio do produto escalar é a parte real disso aqui, né? Isso é uma regra para se calcular, certo? Certo? Então, se você quer saber a média de um produto de duas coisas, calcule o produto dessas coisas, dessa forma, no regime complexo, divida por 2 e calcule a parte real. Então, você tem o valor médio da grandeza física. Certo? A mesma coisa seria se eu tivesse um produto vetorial aqui. Certo? A gente vai usar essas relações. A gente vai precisar usar isso aí. Por exemplo, né? O valor médio do módulo quadrado. Isso aqui é um módulo de verdade, né? Módulo ao quadrado de um vetor. Certo? Qual o valor médio, né? Parte real de um meio dele com ele conjugado. Certo? Mas ele conjugado é real, né? Então, o meio desse produto escalar aqui. Essa relação é importante. O valor médio de uma quantidade quadrática, né? O módulo quadrado de uma quantidade é metade para o escalar dela com ela conjugada. Certo? A gente vai parar por aqui. Devo disponibilizar esse material aí. Parte dele hoje, para vocês darem uma lida. E a aula também. Certo? Vamos assinar. Acenda por favor aí. Vamos assinar a ata que está. Alguém pega a ata aí dentro do caderno? Pra achar uma lata. Pode pegar. Pode pegar. Música 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 Obrigado.